Estrela que esvaleceu o amor O brilho, inocência Conquistou o que é o que o conheceu Tão novo, tão puro Não consigo até hoje entender porquê Não consigo aceitar porque você se foi Se eu pudesse escolher partir em seu lugar Pensou que seria mais justo ver você ficar Não consigo até hoje entender porquê Não consigo aceitar porque você se foi Tu não sabe o vazio que ficou aqui Pra me machucar Esteve aqui, espalhou seu amor O brilho, inocência Conquistou qualquer um que o conheceu Tão novo, tão puro Peço a Deus me dê forças pra continuar Até que chegue o momento de reencontrar Quem sabe assim este dia eu entenderei A sua vida tão breve e o porquê do fim Peço a Deus me dê forças pra continuar Até que chegue o momento de reencontrar Quem sabe assim este dia eu entenderei Obrigado meu anjo Obrigado meu anjo por me ensinar Eu vou ser forte Eu tenho garra pra enfrentar Obrigado meu anjo por ter vindo aqui Mas Deus te quis de volta E o tirou de mim Obrigado meu anjo Obrigado meu anjo Obrigado Obrigado meu anjo